E aí? Aqui é o Cavaleiro Solitário no Cavaleiro Curioso e nós vamos pegar todos os minérios pálidos! Vamos zupar o nosso ferrão até o ferrão puro, bora lá! Uhul! Iiiiihá! A gente sabe que o minério pálido é um item coletado encontrado em vários lugares de Raloneste. Dar minério pálido ao forjador de ferrões, junto com um pagamento moderado de Dio, permite que ele aprimore o ferrão do Cavaleiro. O primeiro aprimoramento não requer nenhum minério pálido, apenas Dio. O segundo requer um, o terceiro requer dois, e o aprimoramento final requer três minérios pálidos. Ao total você terá que coletar seis minérios pálidos para deixar o seu ferrão totalmente puro. Sabendo disso, vamos atrás dessas pepitas preciosas. Uma você vai conseguir com um pai larva ao salvar 31 larvinhas. A gente pode conseguir um minério pálido também quando coletamos 300 essências com o ferrão dos sonhos, ao visitar a nossa querida Vidente. É engraçado que ela vai chamar o minério pálido de Bugiganga. Bem, o que não serve para uns, serve para outros. Vamos para o próximo. A gente consegue encontrar um minério pálido na bacia antiga, à esquerda da estação do bonde, e da entrada principal da bacia antiga. Aqui você vai ter que derrotar dois moleques menores, que o protegem. Mas não é nada tão complicado para você pegá-lo. Aqui, o minério pálido vai estar brilhando nessa pepita gigante aqui, chamando para você coletá-lo e dar para o forjador de ferrões para deixar o seu ferrão muito mais forte. Você pode encontrar um minério pálido em um lugar secreto do ninho profundo, acessível ao queibar a prazeria de nascer à esquerda da fonte termal. Requer que você derrote o Noski. Depois que você derrotar o Noski, você vai conseguir pegar o minério pálido que ele estava guardando. Não sei para que ele queria isso. Que ele não come pedras. Enfim, de qualquer forma, venha preparado para a batalha. Porque o Noski é osso duro de roer, hein? Se é que você me entende. Uma vez derrotado, podemos pegar o minério pálido à direita da sua sala, onde ele estava guardando esse item precioso. Não se sabe muito ao certo como o minério pálido preparar ali. Talvez seja de uma de suas presas, e ele resolveu guardar nesse depósitozinho atrás. Você também consegue encontrar o minério pálido na coroa de Holoneste, no topo do pico de cristal, embutido num pedestal de uma estátua da Radiância. Para você pegar este item, você vai precisar da asa de Monarca para subir. Lembrando que para ir no pico de cristal, lá em cima, você pode ser alcançado sem a asa do Monarca. Os dois pulos no caminho que normalmente precisariam das asas do Monarca, podem ser feitos por pular com um ferrão, ao atacar um cristal quebrável para o primeiro, e um caçador de cristal para o segundo. Aí fica a sua escolha, meu querido amigo. Se você vai escolher do modo fácil com a asa do Monarca, ou vai escolher vir aqui sem a asa do Monarca pelo modo difícil. Mas de qualquer forma, este minério pálido já está garantido. Uuuuh! Ah, e tem a recompensa do Coliseu dos Tolos. Quando você completa a segunda aprovação, a aprovação do Conquistador, você também ganha um minério pálido decente, né? Pois ora muito bem, venha muito bem preparado para a aprovação do Conquistador no Coliseu dos Tolos. Porque você sabe que vai ter que enfrentar uma série de inimigos, um atrás do outro, até terminar o Coliseu. E no final de tudo, a gente ganha bastante deals, e como recompensa, o segundo Coliseu vai te dar um minério pálido. Pronto, agora com 6 minérios pálidos em mão, o seu ferrão vai estar totalmente puro. Basta ir para o Forjador de Ferrões e entregar os minérios pálidos para ele. Lembrando que além dos minérios pálidos, ao total você deverá gastar 7.050 de dios na mão do Forjador de Ferrões. Esse foi o vídeo de hoje, espero ter ajudado na sua aventura. Vai deixando seus comentários e seu like, é importante para nós. Não se esqueça de compartilhar. Se inscreva no canal também, para não perder mais nenhuma novidade. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui! Uh!